Olha aí Vamos embora Vamos ativar o modo sofrimento Hoje na segunda dia Cabeça pesada E um copo de água na mão Mais uma ressaca Entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo Que eu prometi não fazer Bebi dentro Trabalho enquanto eu liguei pra você Pode ser Esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar Mas pensando bem Eu vou beber de novo Já tive meu modo sofrimento Vou esquecer mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai ver Eu vou beber de novo Já tive meu modo sofrimento Vou esquecer mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Eu vou beber de novo Já tive meu modo sofrimento Vou esquecer mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobreviver De gola em gola eu vou sobreviver Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Já tive meu modo sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheia e coração doendo Vai ver, eu vou beber de novo Já te vi no nosso primeiro Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sofrer vivendo A cada pai eu vou te amando menos